Boa tarde meus amigos, olha que videozão top hoje, bairro do Alecrim Aqui na Presidente Sarmento, antiga avenida 4 Cruzamos aí a Coronel Estevam, vou mostrar para vocês algumas ruas Da nossa capital Se você conhece vai comentando aí para a gente Vamos saindo aqui ao lado da Vila Naval, nossa esquerda Vila Naval Vou pegar aqui na rotatória esquerda Rua dos Caicóis, para a gente mostrar aí algumas ruas no Alecrim Rua dos Caicóis, antiga avenida 7 Deixa aquele likezão para nós aí meus amigos, isso ajuda muito ao Youtube Espalhar nossos vídeos aí na plataforma Quanto mais like, mais eles mandam para mais pessoas assistir aí nossos vídeos Só tenho a agradecer a vocês Se você caiu de paraquedas e não é inscrito meus amigos, aperta aí no nomezinho inscreva-se É só apertar viu, apertou você vai acompanhar todo o nosso trabalho aí Todo dia tem vídeo no canal Vamos cruzar aqui a José Bento, antiga avenida 3 Está de cara nova, asfalto novo Show Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo Todas as ruas aqui do bairro do Alecrim, movimentado, estacionamento aqui é complicado viu Complicado estacionar aqui Vamos cruzar aqui a Presidente Bandeira, antiga avenida 2 Aqui no sábado, daqui para frente aqui ó É a Feira do Peixe Feira Livre do Alecrim Fica aqui na Avenida 1 né Essa cruzando aí, essa parte aqui é a parte do peixe Hoje é quinta-feira, o pessoal já está botando banca aqui ó As bancas da feira já tem Algumas aí espalhadas E aqui é complicado que não tem sinal meus amigos Tem que ter muita atenção Olha aqui a ruma de artesanato que tem aqui ó Essa loja aqui ó Caçoar Aquele cipó né, que o pessoal faz caçoar Balaio Estamos no Alecrim meus amigos, vamos pegar ali à direita Na Alexandrino de Alencar Estamos na capital do Rio Grande do Norte Na capital dos famosos Papagirimum Potiguar Tem gente aí que tem vergonha né De dizer que é daqui de Natal Já vi vários artistas aí viu Que é daqui de Natal Não disse que é do Rio Grande do Norte Não sei porquê Eu tenho orgulho de dizer que sou daqui viu Eu nasci no interior aí São Pedro do Potengi no RN Fica a 60 km da capital Estamos na Alexandrino de Alencar Você não deve ter vergonha né meus amigos De falar de onde você é, suas origens Várias coisas que acontecem aí Você não tem culpa né Essa parte aqui O lado esquerdo está interditado O pessoal está trabalhando aí Fazendo estacionamento aí No canteiro central Eita O cara tirou um fino aí no cidadão aí Que vai se arrastando E o abraço hoje vai para o meu amigo Cícero Marizia Aquele abraço meu amigo O homem tem um vídeo Um vídeo Um canal Todo dia tem vídeo aí viu No canal do homem Cícero Marizia É o homem lá de Alagoas Maceió O homem está estourado Chegamos aqui na rua São José Rua São José Transformaram aí em mão única É só de quem vem à esquerda Não pode mais pegar à direita Está ali a placa bem grande Gasolina aqui em Natal Meus amigos 6h22 Viu A rocha Vá viu Vá vendo Bora Moraes Um abraço Moraes Moraes na BR Meus amigos Quer saber quem é Moraes na BR Entra aí no Youtube Meus amigos E bota aí Moraes na BR Você vai ver um homem estourado Aí em São Paulo Viu Show Aqui não tem horário Para o trânsito estar assim não Viu meus amigos É toda hora que você Andar aqui nas ruas de Natal É assim ó Muito carro Chegamos aqui na Prudente de Moraes Avenida Prudente de Moraes Aqui à nossa esquerda Fica o corpo de bombeiro Na esquerda Esse sinalzinho aqui é um pouco demorado Mas tem que aguardar Natal estava chovendo Viu meus amigos Parou agora Negócio de meia hora Deu uma pausazinha Deu uma clareada Mas estava chovendo muito Pode olhar aí Que o asfalto ainda está Nos lugares mais baixos Ainda está escorrendo água Chuva forte mesmo De verdade Viu E aqui parece que choveu Chuva com sabão Viu Interessante essa pintura aí Na sombra ele está preto No sol fica roxo Vamos pegar aqui à direita Na Romualdo Galvão Bairro de Tirol Meus amigos Romualdo Galvão Que passa ao lado do shopping Avenida Romualdo Galvão Bairro de Tirol Ele está ao lado do alecrim O abraço aí vai para a volta E sua esposa O homem está lá em Rio Verde Viu Chama Um abraço meus amigos Fica todos com Deus Um abraço para todos Os meus inscritos Os que não são inscritos Que curta aí O meu trabalho Seja todos abraçados aí Por mim meus amigos Muito obrigado a todos Se você está assistindo Não é inscrito meus amigos Não custa nada Viu É só apertar nesse nomezinho Embaixo aí Escreva-se Apertou Você vai acompanhar Todo o nosso trabalho Se quiser ativar o sininho Aí para todos Assim que a gente postar O trabalho aí Chega para vocês Viu O Youtube Já joga aí para vocês Aqui a nossa esquerda Fica o shopping E mais ali na frente A gente cruza A Nevaldo Rocha O shopping Fica aqui na Romualdo Galvão Com a Nevaldo Rocha Qual é a Nevaldo Rocha? Antiga Bernardo Vieira Galera Gasolina aqui Está ao mesmo preço No outro posto A gente passou lá atrás Você viu aí Que a gente já entrou Em várias ruas Mas todas O trânsito é esse É daqui para pior Viu Muito carro Meus amigos Olha a Moraes 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 É não É não Sei que era Moraes Mas rapaz Eu não posso ver mais um Corolla Que eu só lembro de Moraes Viu Moraes na BR Meus amigos O homem é bom O homem é bom E aí Moraes E o Pix Cruzamos aí Antônio Basílio Olha aí Nossa alternativa aqui Nosso transporte independente É que chama Não é na prefeitura Cada um tem seu dono aí Tem gente de T3, 4 Transporte alternativo Vamos pegar aqui a direita Meus amigos Na Nascimento de Castro Em frente A Espacial A Chevrolet aí Que é autorizada da Chevrolet Chevrolet Espacial Espacial Chevrolet Estamos aqui na Nascimento de Castro Já passamos em 3 barros de Natal Meus amigos Saindo do Alecrim Tirol E agora estamos Em Lagoa Nova Cruzando aí novamente A Prudente de Moraes Mas carro não falta Viu Uma coisa interessante Meus amigos Aqui em Natal Você só vê carro novo Viu Você não vê um carro velho na rua Que é muito difícil Muito difícil Muito difícil mesmo Pode prestar atenção aí Nas nossas filmagens É só carro novo Carro velho que eu digo Meus amigos Cai nos pedaços Enferrujado Carro velho Carro velho Mas tem carro velho novo Você já viu nisso aí Carro velho novo Eu tenho um carro velho novo Eu tenho um carro 2008 Mas é um carro velho novo Carro velho que eu tenho um carro velho novo Viu Ixi que mistério Simbora Calu Aquele abraço meu amigo Calu Calu na BR Homem forte do Youtube Caminhoneiro Calu Aquele abraço meu amigo O homem está estourado Está estourado no Youtube Está chegando aí nos 100 mil inscritos Vamos fazer um churrasco lá na fazenda dele Na Bahia Eu estou torcendo para esse dia chegar Quando estiver faltando uns 3 ou 4 dias Já vou ficar sem comer É para quando chegar no churrasco Botar para descer Ele disse que vai matar A bolha de estouro É um abraço meu amigo Calu Ixi que mistério Estamos no bairro de Lagoa Nova Essa aqui na frente É a Jaguarari Rua Jaguarari Aqui A esquerda dá sentido A BR-101 Prolongamento da Prudente E aqui a direita Vai para o Alecrim Cidade Alta Ribeira Rocas Prado Meio Zona Norte Você que escolhe Para onde quer ir Viu meus amigos E vamos até a rua Dos Tororóis No bairro Lagoa Nova Eu disse a vocês Que o vídeo hoje Ia ficar top Viu Top 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 Das Galáxias Vamos embora Pega essa carona Comigo Só tenho a agradecer A vocês aí Que acompanham Todo o nosso trabalho Está sempre comentando Não deixa de falar De onde você está assistindo Para a gente saber Até onde esse vídeo Está indo E essa é a nossa capital Você que está fora Está matando a saudade Através dos nossos vídeos Chegamos aqui Na rua dos Tororóis Para a gente finalizar O vídeo Demos aí Um passeio bom A girada foi Massa Galera Massa Muito obrigado a todos Um forte abraço Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu